Nesse vídeo eu vou te mostrar um site que você vai conseguir utilizar aí no seu celular pra ganhar dinheiro. Através desse site você vai receber em dólares e dependendo em menos de uma hora. Então fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho certeza que você vai começar a lucrar. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Mas antes da gente começar, eu quero te dar um bônus. Eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil no Brasil, principalmente financeiramente. Então por isso eu resolvi deixar aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários um link de um ebook digital, ou seja, um livro digital. Que você pode baixar gratuitamente e você não vai precisar pagar absolutamente nada. Eu estou te dando esse ebook de graça. O que tem dentro desse ebook, jovem? Por que você está dando ele de graça assim do nada? Porque graças a esse ebook, hoje eu consigo ganhar mais de 100 mil reais por mês trabalhando somente pela internet. Foi graças a um método que tem dentro desse ebook que eu consegui mudar completamente a minha vida financeira. Hoje eu e milhares de outras pessoas também tem esses resultados, como 20 mil por mês, 40 mil, 50 mil e até 100 mil reais todos os meses trabalhando pela internet. Se eu, um jovem de apenas 20 anos conseguir, o que te impede também de você conseguir mudar sua vida financeira? A oportunidade aparece apenas uma vez na sua vida. A partir de agora você tem duas opções. Baixe o ebook gratuitamente e mude sua vida, ou não faça nada e continue vivendo a sua vida normalmente. Você está feliz com a sua vida financeira? Bom, responde pra você mesmo. Aproveita, pessoal, porque eu não sei até quando que esse ebook vai estar de graça. Então corre, baixe o ebook gratuito, consome o conteúdo que ele vai te ensinar e venha ganhar dinheiro pela internet. Vamos lá então, pessoal, vou estar te apresentando pra vocês aqui esse site. Lembrando, ele é um site aplicativo, tá? Ele é basicamente os dois. Vamos lá, você pode utilizar no seu celular, se você quiser. Pode estar procurando na Apple Store ou na Play Store, beleza? Pode estar utilizando ali, tudo certinho, bonitinho, né? Ou se você quiser, você pode entrar no site deles. O site vai estar aparecendo agora na sua tela, beleza? É socialpilot.co, beleza? Esse site aqui, o que ele vai fazer? Vamos lá. Ele é inglês, então você vai ter que traduzir. Eu vou traduzir aqui para o português, beleza? E ele basicamente é um site de marketing digital. Então, por exemplo, de mídia social, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem um Instagram, né? Uma pessoa tem uma loja e aí ela quer fazer uma mídia social ali do Instagram dela, crescer o Instagram dela e tudo mais. Aí o que ela faz? Ela vem aqui, contrata o serviço do socialpilot e esse site aqui, esse aplicativo aqui vai fazer todo o trabalho, beleza? Ele vai desenvolver tudo para essa pessoa para ficar mais fácil o trabalho dela. E é aí que você vai entrar ganhando dinheiro, tá? Você não precisa criar perfil, investir dinheiro, nada disso, tá, pessoal? E é 100% gratuito. E outra coisa que eu já quero falar para vocês é o seguinte, esse método aqui, você vai conseguir executar ele em 15, em 10 minutos, tá? Em uma horinha ali do seu dia, você basicamente já trabalhou, já fez ali tudo que tinha que fazer desse método e aí você só vai esperar o dinheiro cair na sua conta. É basicamente isso, beleza, pessoal? Então vamos lá. Já quero adiantar para vocês aqui de início, né? Não é um método que você vai ficar multimilionário, beleza? Requer esforço, dedicação e foco, beleza? Só que se você conseguir executar ele de maneira correta, dá para ganhar muita grana, executando poucas vezes durante o seu dia. Então você vai entrar no site, vai descer ele aqui embaixo. Aqui você pode ver que ele tem diversos planos, né? 30 dólares por mês, 100 dólares por mês e por aí vai, tá? Então você vai descer, vai descer tudo e vai vir aqui em programas de afiliados, ó. Vai clicar nessa segunda opção e vai vir para essa página. E olha só, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa aí o sininho de notificações porque eu estou postando 3 vídeos por dia, beleza? Esse é o maior canal de renda extra do Brasil, tem vídeos novos todos os dias aqui, então você não pode perder. Já se inscreve e ativa aí o sininho de notificações. Aqui você vai se afiliar a esse site, então você vai passar a trabalhar nesse aplicativo. Aqui ele fala, ó, ganhe 30% de comissão recorrente para venda de assinaturas. Então você vai se afiliar e você vai ganhar um link, certo? Toda vez que alguém entrar no seu link e comprar algum produto aqui, né? Algum serviço desse site, você vai estar ganhando 30%, né? Aqui ele fala como que funciona e tudo mais. Você recebe o pagamento por PayPal, olha só, pessoal, por PayPal, ó, pagamento 50 dólares, saldo mínimo necessário pelo pagamento. Você precisa de um mínimo ali 50 dólares, só que uma venda que você faz ali, você já ganhou muito dinheiro, tá? Você vai ganhar no muito dinheiro, porque se eu voltar aqui, ó, vou voltar para vocês verem aqui. Clicando aqui em Pricing, ó, você consegue ver todos os preços. Então assim, ah, esse plano aqui é 85 dólares por mês, esse 42 dólares, 25 dólares. E você vai estar recebendo 30% todos os meses até aquela pessoa parar de comprar. Então, por exemplo, você tem um link lá, certo? Aí uma pessoa comprou o plano de 85 dólares por mês, beleza? Com o seu link. Você vai estar recebendo 30% de 85 dólares todos os meses durante um ano. Exatamente, pessoal. Então você recebe por mês, não recebe só uma vez. Você vai estar recebendo todo mês que aquela pessoa efetuar o pagamento, tá? Então, beleza, você vai clicar aqui em iniciar, tá? Olha, ele vai carregar para você. E olha só, se você ainda não baixou o e-book do meu amigo Alex Vargas, que está aí nos comentários do vídeo e também na descrição, baixa aí, tá, pessoal? E-book gratuito aí, que vai te ensinar a ganhar 100 mil reais todos os meses pela internet. Aqui você vai se registrar, então vai colocar aqui o seu primeiro nome, o seu sobrenome, beleza? Aqui você vai colocar o seu e-mail. Aí depois que você criar sua conta, você vai vir para essa página aqui. E aqui ele já te mostra, aqui é o painel, ó. Mostra o tanto de pessoas que você convidou, beleza? O tanto de clientes que você tem, o tanto de cliques que você teve no seu link e o tanto de dinheiro que você tem aqui em earnings, beleza? Aqui você vai colocar o seu método de pagamento. Então aqui, ó, Select Your Payment Method, beleza? Para colocar o seu método de pagamento. E aqui é o seu link, ó. Copiar esse link aqui. É através desse link que você vai estar ganhando dinheiro. Toda pessoa que clicar nesse link e comprar algum produto lá do Social Pilot, você vai estar ganhando 30%, beleza? Então o que você vai fazer para divulgar esse link? Como que você vai fazer isso? Você vai vir nesse site chamado Quickangs, beleza? O URL dele está aparecendo aí na sua tela agora bem grande, quickangs.com, ó. Quickangs.com, ele é um site de freelancers, tá? Exatamente. Aí o que você vai fazer? Ele vai vir aqui para a primeira página. Você vai estar aqui na primeira página, ó. Vou te mostrar, certo? E aí agora, você vai selecionar essa opção aqui, ó. Digital Marketing, beleza? Essa daqui. Ele já vai carregar para você uma opção, tá? Olha, ele vai carregar, tudo bonitinho. E aqui é um site de freelancers. Então assim, as pessoas compram e vendem produtos aqui, beleza? Então essas pessoas estão vendendo, olha só. Eu vou criar 200 mídias sociais para o seu perfil. Olha só. Eu vou fazer SEO do seu site. Eu vou, enfim, tem tudo, né? Você pode ser mais específico aqui em search, colocar aqui, ó. Social Media, beleza? Ó, que é mais específico do nicho do Social Pilot. Ele vai carregar para você todas as pessoas que estão vendendo serviços de Social Media. Ou seja, de gestão de mídias sociais no Instagram, Facebook, YouTube, por aí vai. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar, vai entrar em contato com essas pessoas. Por exemplo, olha só. Eu vou fazer sua mídia social, design das suas redes sociais, tudo mais. Então você vai entrar em algum deles. Por exemplo, lá nesse daqui. Beleza, ó. Vai carregar. E você não vai comprar e não vai vender nada, beleza? Você literalmente vai descer, tá? E vai vir aqui em contact, ó. Que é contato. E aí você vai criar uma conta no site, beleza? Pode criar com o Facebook, com o Google ou com o Yahoo, né? E você vai entrar, pegar o e-mail dessa pessoa que está vendendo esse serviço e vai entrar em contato com ele. E aí você vai enviar uma mensagem para essa pessoa e vai oferecer esse plano aqui, né? Com a mensagem, aí assim, não tem o que eu dizer para você o que você vai escrever. Só que daí você vai usar a sua criatividade. Você vai escrever para essa pessoa, tudo bonitinho. Vai enviar o seu link de afiliado, tá? Que é esse link aqui, beleza? E aí você fala para ele, ó, encontrei um serviço, o seu Shoppilot vai te ajudar. E daí você pode ler melhor sobre o site, né? Vai te ajudar melhor a gerenciar as mídias sociais dos seus clientes e tudo mais. E aí se ele comprar, você ganhou 30%. Jovem, mas por que eu faço isso, né? Eu tenho que fazer isso um por um, cliente um por um, e eu não posso pegar e vender? Porque o que acontece, pessoal? Todas essas pessoas que estão vendendo esse serviço aqui trabalham com mídias sociais. E eles têm clientes. Então, por exemplo, digamos que cada um tenha 50 clientes, né? Pensa, para eles cuidar de 50 perfis no Instagram, 50 perfis no Facebook, enfim, é muito difícil. E aí essa ferramenta do Socialpilot vai conseguir gerenciar para ele. Olha só, esse plano, ele consegue colocar 100 contas dentro desse plano. E ele vai fazer tudo isso daqui para ele, para a pessoa, tá vendo? Ela vai meio que automatizar o trabalho daquele freelancer que está vendendo esse produto. E aí é você que entra com essa solução. Você entra em contato com essas pessoas e oferece o seu produto, beleza? É basicamente isso. Cara, agora eu quero que você faça uma reflexão. Em quantos minutos você faz isso daqui? Em uma horinha do seu dia, cara, em menos de 15 minutos. Em menos de 15 minutos você fazendo isso daqui, você já consegue entrar em contato com todas essas pessoas aqui, beleza? Mas assim, não é entrar em contato e só enviar o seu link. É entrar em contato e escrever uma mensagem formal e tudo bonitinho, tá? E aí você só precisa de uma pessoa para comprar ali o seu produto e você ganhar mais de 100 reais, tá? Porque 30%, vou até fazer o cálculo aqui para vocês terem uma ideia, porque você está ganhando em dólar. Então assim, você executa em 20, 15 minutos, tá? E tem a chance de ganhar muito dinheiro. 30%, se ele comprar esse plano de 85 dólares, vai dar, aqui ó, 85 vezes 30%, vai dar 25 dólares. Sabe quanto que dá o dólar hoje? Olha só isso daqui, pessoal. 25 dólares, uma venda, você ganhou ali 130 reais, tá? Todos os meses, porque aquela pessoa comprou esse plano, esse plano é anual, ela vai estar pagando todos os meses. É basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Os sites aí, o URL dos sites apareceram aí no vídeo para você, é só vocês entrarem e usufruírem dessa estratégia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e eu te espero no próximo vídeo. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas, onde ele te ensina o passo a passo para você ganhar dinheiro na internet e começar a lucrar. Criar um seu negócio online do zero. É gratuito, você não baixa nada, o primeiro link é na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí para você baixar, mas aproveita porque eu não sei até quando que vai estar de graça. Então, você tem que correr aí, dar uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai para uma outra página, que é uma aula, onde o Alex conta um pouco da história dele, onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então, se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet, clica no primeiro link na descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções, deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você está vivendo, tá? Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí, quem tem que decidir é você. Você está feliz com a sua vida? Responde para você mesmo. Tome essa decisão e mude de vida. Porque eu estou compartilhando isso com você, porque eu sei que funciona. Se está funcionando comigo, funcionou para mim e funcionou para outras milhares de pessoas, eu tenho certeza que pode funcionar para você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias, 11 e 15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.